Olá, jovens! Sejam bem-vindos a mais uma Octofeira do seu comunismo brasileiro aqui em Belo Horizonte, chovendo para um caralho frio pra porra, tá? E é a vida, né? Torcer pra que a chuva não derreta a minha internet, porque é algo muito comum. Hoje nós vamos reagir a um texto chamado Conhecido também por Esse texto, basicamente, pode ser traduzido por O comunismo é poggers e os anarco-choram, os anarco-capitalistas choram, né? Então, se fuderam porque o comunismo é extremamente poggers, tá? Neste sentido, o que eu vou fazer? Eu sei que ninguém, absolutamente ninguém no Brasil, né? Tem obrigação de saber falar ou ler imperialista Então, como o tio fala e lê imperialista, o tio vai ir lendo e traduzindo pra vocês, né? E aí vocês me perdoem qualquer erro de tradução Mas o tio se porta, assim como o goleiro do Marrocos, o bonão decolonial, né? Quantas línguas você sabe? Sim! Em que língua você responde? Árabe, tá? Então, nós também respondemos em brasileiro, né? E se alguém for ler o texto em inglês, a gente vai falar Fala português, seu alienígena, filho da puta Então, é isso, esse é o nosso texto de hoje Jogadores de Vitória 3 pensam que o comunismo é muito OP O que é OP? OP é oppressive Opressor, por quê? Porque o comunismo ganha para um caralho Porque o comunismo é show, é moderno e diferente Porque o comunismo é poggers É overpowered, não é oppressive, não é overpowered Ok, não sabia, é overpowered E aí vai ser overpowered no particípio passado Para dar a noção de continuidade É overpoderoso, é superpoderoso O comunismo é superpoderoso O comunismo é apelão O comunismo tem benga de cristal É isso que nós vamos discutir aqui hoje Aparentemente, dar aos trabalhadores mais renda disponível É uma estratégia vencedora no jogo de simulação econômica Da paradox, da paradox Eu amo esse título que foi dado pela C.C. Yang C.C. Yang Que você vê já no título A ironia, esse apparently Aparentemente Aparentemente Por quê? Porque é óbvio É óbvio Que se você não tem um mundo Aonde o comunismo é cerceado por todos os lados E atacado por todos os lados E você pega só a base material das coisas Ele funciona muito melhor Tá? Gente, não é que a paradox criou a enguine comunista No laboratório da KGB No lado escuro da lua Com tubarões humanoides Formados em estalinismo Tá? O que eles fizeram foi uma enguine de jogo Aonde você joga dados E ela cospe resultados É puramente matemático e funcional Inclusive, cara Não há ninguém mais capitalista No mundo dos games Do que a paradox Com a possível exceção da EA E com a possível exceção da Hasbro Tá? Então isso aqui, gente O que os caras fizeram? Os caras fizeram Olha CXY CZH E o algoritmo olhou e falou assim Beleza Isto funciona Isto dá mais certo Né? Aí os caras estão chorando Como se fosse, né? E se sistema comunismo Resultado igual vitória Não é essa a verdade Né? Mas o que a gente faz? A gente se alimenta Das lágrimas dos liberais Então eles estão chorando E falando Tem que nerfar o comunismo Tem que nerfar o comunismo Quando as pessoas Estão recebendo Dinheiros que elas mesmas Produzem As coisas dão certo E isso é absurdo Porque eu tô comendo lixo Ideológico há anos E me ensinar o diferente Por favor, não Por favor, nerfem Né? Então assim O liberal triste É o motivo dos nossos sorrisos Vamos lá Vamos começar, tá? Eu vou tentar Ler um parágrafo E depois comentar O parágrafo Essa será A nossa ideia Aqui Tá? Vitória 3 É um jogo De simulação Política Que se joga De forma Análoga A um software A um programa De contabilidade E Correntemente Aparentemente Mesmo os números Do jogo Acordam Estão de acordo Com a Chamada Esquerda radical Que o comunismo É o sistema De governo Mais Eficiente Economicamente Jogadores De Vitória 3 Foram Para a internet Para chorar Que não Existem Outras Formas De jogar O jogo Que sejam Melhor Do que O marxismo Vitória 3 É apenas Um jogo De simulação Mas ele Meio Que me faz Ponderar Meio Que me faz Pensar Se O comunismo Super poderoso Se o comunismo OP Tem Alguma base Na vida Real Ou não Será uma Camarada? Será um camarada? Ainda não Sabemos Né? Mas é Basicamente O mamãe Tem o mesmo Mesdo Do Colonismo Né? Por que Que isso Está acontecendo? Isso está acontecendo Porque o comunismo De fato É O sistema De governo Mais Economicamente Eficiente Gente Desculpa Cara É quase Como Se o Materialismo Fosse baseado Em Materialidade Tá? É quase Como Quase Como Se Quando Você Não Ficasse Alocando Recursos Desculpa Alocando Recursos Ao Deus Dará Na Loucura Tentando Privilegiar Uma Clivagem Mínima Da Sociedade E ao Em Em Tentando E ao invés disso Você Aloca Os Recursos Naquilo Em que eles São mais Eficientes As coisas Em vez de Darem Errado Para Todos E Certíssimo Para Uns Poucos Começam a Dar Certo Para Todos Né? O chat Já falou Né? Ah, como Que conserta isso? É só criar a cia É só criar a CIA. O que este jogo está nos contando? Ele está contando que o capitalismo falhou, falha e falhará. Que louco seria se há 200 anos todos nós estivéssemos dizendo isso. Continuemos, continuemos, meus queridos camaradas. Um usuário do Reddit, Reddit, para quem não sabe, é um fórum na internet, resumiu a sua visão com o título O meta atual comunista é poderoso além da conta, é super poderoso, é opressor. Estilos de jogos capitalistas, eles sugeriram, são muito ineficientes. Os chefões no topo das sociedades capitalistas de Vitória 3 ganham pagamentos muito altos, enquanto os trabalhadores ganham pagamentos muito baixos. Mas, numa economia comunista de Vitória 3, as cooperativas de trabalhadores garantem que toda a riqueza capitalista é repassada aos trabalhadores. Como um resultado, o seu grande poder de compra permite que eles possam gastar mais dinheiro na economia. O que, por sua vez, aumenta a demanda econômica. Isso leva a melhores padrões de vida, o que, por sua vez, atrai mais imigração. Outro grande boost, outra grande... Outro grande catalisação, outro grande incentivo, outro grande impulso. Outro grande impulso. É tão fácil, o jogador conclui. E, jovens, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é o tapa da realidade na cara. É a realidade não material e imaterial dos games dando um tapa de materialismo. É surra de materialismo na cara. Isso aqui é ouro puro. Os estilos de jogo capitalistas são ineficientes. A burguesia recebe demais e os trabalhadores não recebem nada. Na economia comunista, se tem o quê? Cooperativas de trabalhadores. Então a riqueza é distribuída. Eles têm mais poder de compra, gastam mais dinheiro, geram demanda e a economia cresce. Isso faz com que seus padrões de vida aumentem. As pessoas de outros países passam a querer viver numa sociedade aberta, igual, desalienada e verdadeiramente humana. É fácil demais. Ora, ora, ora. Se não são as consequências das nossas próprias atitudes. Vocês percebem? Vocês percebem? Que isso aqui, gente, não é que o chefão, o cara que fez o Victoria 3, ele não é o lorde dos comunismos. Sabe? Ele tá rindo com o seu bigode gigante, falando... Enganei a paradoxo. Agora o marxismo-leninismo triunfará. Ô bicho. É matemática purinha. É matemática purinha. Por que que é mais eficiente? Porque não é burro. Porque não é predatório. Porque não se baseia na exploração do homem pelo homem. Porque liberta as forças produtivas. Vamos pensar um exemplo aqui comigo, jovens. Eu sou dono de uma empresa capitalista. Eu descubro uma nova forma de tornar a produção do meu produto mais eficiente. O que eu faço? Eu viro pra todas as outras empresas e falo, olha, a gente tem como transformar a produção inteira em uma produção muito melhor e mais eficiente. Isso vai diminuir os nossos gastos e com isso nós vamos aferir mais lucratividade com menos recursos e, portanto, poderemos dividir entre todos os trabalhadores. É isso que acontece? Na realidade material? Não. É por isso que tem segredo industrial. É por isso que tem espionagem industrial. É por isso que Marx falava que o capitalismo é dialeticamente ineficiente. Por mais que ele avance e libere forças produtivas, ele também astravanca o progresso. Ele impede o progresso. Ele cerceia o avanço. Porém, se não, não obstante, a partir do momento em que você, em vez de entrar no pacto caracu, não com a sua cara, passa a viver numa sociedade desalienada, em relações desalienantes, num local onde você começa a receber o fruto do seu trabalho, que você para de olhar para o seu trabalho como algo abjeto e alheio, e passa a ver ele como uma construção social, aonde você passa a olhar para o seu amiguinho, não como algo alheio, mas como um outro você, e onde você chega no espelho e olha para você e vê um ser humano, as coisas funcionam. Então, em homenagem à comunidade do Orkut, temos aqui uma rodada de comunismo para a galera. Continuando, alguns jogadores sugeriram que uma da razão dessas táticas intra-jogo ser tão efetivas é que desenvolvimentos como cooperativas de trabalhadores e multiculturalismo são irrealisticamente fáceis de implementar. Eles não estavam se opondo a este fenômeno ser superpoderoso, mas estavam pensando que era irrealista conseguir alcançá-lo com apenas um clique de um botão. O que eles estão falando aqui? Eles estão falando que, olha, na vida real é muito difícil isso acontecer. O que? Cooperativas de trabalhadores e multiculturalismo. Por quê? Porque nós temos racismo febroso e uma burguesia que nos amassa. É difícil por motivo de imperialismo, é difícil por motivos de capitalismo, é difícil por motivos de guerra fria, é difícil por motivos de Estados Unidos, é difícil por motivos de Jeff Bezos. Se isso não fosse brutalmente cerceado, essas coisas aconteceriam. E olha só que loucura, olha que loucura. Elas aconteceram e elas acontecem. Não é apenas que elas poderiam acontecer. Essas coisas que estão acontecendo no jogo, cooperativismo de trabalhadores, aumento do acesso a bens, crescimento econômico, elas não apenas poderiam acontecer, como elas já aconteceram. E acontecerão as duas maiores... Desculpa. Os dois maiores momentos de crescimento econômico da humanidade em sua contemporaneidade são União Soviética no... Entre guerras... China... De 80 em diante. Esses são os dois maiores momentos de crescimento. China e União Soviética. Ah, agora a China está crescendo menos. Quem está chegando em números análogos às Chinas? O Vietnã. Ah... Ah... Que loucura. Deve ter algo aí. Não sei. Não sei. Deve ter alguma coisa aí. Ou seja, o que vai acontecer? Os caras vão ter que implementar o imperialismo para nerfar o comunismo. Eu estou adorando totalmente a divisão muito igual entre posts reclamando que o comunismo é apelão E posts reclamando que o comunismo é completamente injogável Disse uma pessoa que estava vendo esta thread Aparentemente, esquerdistas Sejam eles jogos de simulação Ou clubes do livro marxista-leninista Vão arguir Não importa o meio ou a plataforma É isso que nós estamos falando, cara Vão arguir assim Vão discutir entre si Não importa o meio ou a plataforma Aqui é uma piadinha Com nós da esquerda Com aquele meme do Willy O janitor O zelador dos Simpsons Onde o povo pega várias vertentes do comunismo E fala assim Eu sou comunista Eu só não gosto dos trotskistas E dos maoistas E dos rojaístas E de não sei quem Malditos comunistas destruíram o comunismo É esse o meme que a gente está zoando aqui E mais ainda O que nós estamos vendo É que o jogo Ao se basear na materialidade Ao se basear na economia Como ela deveria ser Mostra Quem ganharia Com muita facilidade E muita tranquilidade Se não fosse Uma pequena coisa Chamada imperialismo Chamada capitalismo O maior inimigo De uma humanidade Liberta Os caras Tem que meter um fascismo Se não é GG Tá Os caras Tem que meter um fascismo Se não é GG Alguns moderadores Estão tomando as coisas Em suas próprias mãos Existem mods Modificações Do Vitória 3 Na Steam Que vão Aumentar A viabilidade De Estilos de jogo De etnoestados Cara Pra mim Estilo de jogo De etnoestado Aqui Tá gritando Fascismo Não tá Etnoestate Etnoestado O que é um etnoestado Etnoestado É a porra De Israel Né Um estado Que grita Fascismo Um estado Chauvinista Um estado Onde quem pertence A uma etnia É cidadão E quem não pertence É cidadão De segunda classe Né Na constituição De Israel A constituição De Israel Divide cidadão Cidadão De duas classes Né Isso aqui Tá urrando Modo facho Ou que darão É Profundidade Estratégica A agricultura De subsistência Profundidade Estratégica A agricultura De subsistência Pra mim Grita Deusvultismo Né Se ali em cima A gente tem O facho Contemporâneo Aqui embaixo A gente tem O facho Medieval Né Agricultura De subsistência É É o povo Defendendo É São os Neo-feudalistas Defendendo O feudalismo Pupetre Pupetre Tá É isso que tá Rolando aí Né Ou seja Né Eles estão tentando Ser racistas E fascistas De formas Diferenças Tudo isso É incrivelmente Engraçado Para mim Min A pessoa Que escreveu O texto Porque nem Todos os Sistemas Econômicos São igualmente Produtivos Na vida Real Não Existe Um jeito De fazer A agricultura De subsistência Ser mais Produtiva Do que o Capitalismo Ou mesmo Do que o Feudalismo Se capitalistas Não tivessem Que pagar Para Dar moradia A trabalhadores Em um lugar E acolher Né Tipo assim Localizar os Trabalhadores Num lugar Ou pagar Por vistos De imigração Eles não iriam Mas eles Fazem essas Coisas Porque É mais Lucrativo Gerir Companhias De uma Certa Forma Né Então o que Que ela tá Falando aqui O que ele tá Falando aqui É que assim Mano Você Meio Que tá Tentando Brigar Com uma Realidade Material Que está Vencida A Vamos colocar No mínimo Três E pelo menos Há seis séculos Tá Então O que que ela tá rindo Ou o que que ele tá rindo Porque Gente A minha dúvida aqui É porque foi escrito Por Sisi Sisi Pode ser nome de homem E pode ser nome de mulher Então Eu Não sei O gênero Então É Por isso que eu tô Falando aqui Né O que ele tá rindo É exatamente Do aspecto Mais Absurdo De todos Que é a galera Querendo É elo Né O que elo Está rindo É É do aspecto Mais absurdo De todos Que é A galera Liberal A galera Facho E a galera Faço Deus Deus Voltista Liberal Conservadora Canon Maluca Tá A pessoa Né Tentar Voltar A roda Da História Tá Eu acho que é uma mulher Porque Sisi É Mas Pode Ser um homem Cujo apelido seja Sisi E tenha Né A ascendência É Chinesa Enfim Né E os nazistas Né Os nazistas Estão tristes Né Os nazistas Estão Bastante Tristes Né Porque Infelizmente É Idiota Tá Sisi é não binária Então é elo mesmo Né Então é elo mesmo Obrigado Ou se não Se no pronome Tiver Qualquer pronome Aí pode ser qualquer um Mas enfim Vocês entenderam E vocês perdoam o tio Que foi velho Aqui era só É É isso Dei Dei Então elo Mesmo Continuando É Ainda assim É Aspectos Do balanceamento De vitória 3 Parecem Não realistas Pra tanto Os jogadores Como para Os desenvolvedores Alguns jogadores Estão aparentemente Perturbados Que os seus cidadãos Se mantêm Felizes Mesmo Com as suas melhores Tentativas De destruir Os seus espíritos Sobre as ditaduras Mais miseráveis Uma raiz Uma causa raiz Parece ser A assunção A presunção Do jogo Que enquanto Os prédios Aumentam Enquanto as construções Aumentam Em lucrabilidade Os trabalhadores Ali dentro Também Ganharão Aumentos Ou seja O jogo Parte do Pressuposto De que parte Ao menos Do lucro Será dividida Com os trabalhadores E olha que legal É isso Que parece Irrealista Parece muito Irreal Que mesmo Com o lucro Aumentando Muito Parte 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 Deste lucro Seja dividido Isso é absurdo Porque a gente sabe Que por exemplo Na Amazon Quando o lucro Aumenta muito Em vez das pessoas Receberem mais Elas ganham Fraudas Geriátricas Para que elas possam Se urinar E se defecar Enquanto trabalham De forma análoga A escravidão Né Então assim Essa galera aí Tá louca Gente Isso é Irreal Né De acordo Com o diretor Do jogo Martin Wisington Enward Este Estranho Fenômeno Tá Olha só Como é que é Cara Olha só Como é que é Os jogos da Paradox São liberais E anticomunistas Para um caralho Tá Quem já jogou É É Jogos Da 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 Paradox Né Sabe Que isso É Eles são liberais E anticomunistas Para um caralho Como assim Isso é possível Que loucura Tá Quem já jogou Hearts of Iron Sabe gente Esse povo É liberal E anticomunista Para um caralho Tá É De acordo Com o Diretor Então No Nos fóruns Oficiais Ele escreveu Existem mudanças Para este Próximo Pet 1.1 As construções As construções Só vão Isso aqui é maravilhoso Isso aqui é ouro As construções Só vão Aumentar Salários Para prevenir A radicalização Dos trabalhadores As construções Só vão No pet Da CIA Novo pet Fascismo No nosso Novo pet Estado De É Gente do céu A cabeça do tio Travou agora No welfare state Eu tô com o welfare state Que eu tô lendo em inglês Sem parar um pouco E eu esqueci De welfare state Em português Estado de bem estar Social No nosso novo Pet De estado De bem estar Social No momento Em que a migalha Trouxer revolta Nós vamos jogar Um croissant No chão Para que as pessoas Não se revoltem Qualquer semelhança Com a Europa Ocidental No pós-guerra É apenas Uma mera coincidência É o pet Do calec Tá O pet O pet me bugou Mera coincidência Gente Mera coincidência O fato Da gente Ter percebido Que Matematicamente O comunismo Dava muito certo E o capitalismo É abjeto e horrível Nós vamos Nós vamos consertar Nós vamos consertar isso Criando Um pet Social Democrata Falso Aonde vamos jogar Croaçãs No chão Para que os Trabalhadores Não se revoltem Ou Quando Quando Tentando Tentando competir Por trabalho Do que Simplesmente Nós Fizemos Um 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 lucro maior Todo mundo Ganha Um aumento Ou seja Eles vão colocar Ou Neoliberalismo Ou Estado de Bem-estar Social Se der tudo Muito bem certo Aí eles vão Colocar Estado de Bem-estar Social Se der tudo Errado Aí eles vão Colocar Neoliberalismo E quanto mais O lucro aumenta Mais achatados Serão os salários E os direitos Tá O que que nós Estamos vendo Aqui O que que nós Estamos dizendo Aqui Que o jogo Não tancou A materialidade Do comunismo E agora O jogo Vai colocar Um pet Social Democrata E um pet Neoliberal Pra tentar Parar O imparável Bem Essa É pelo menos Uma vitória Para o realismo O que ele Quer dizer Ele quer dizer Aqui É o famoso Bem Na vida material De fato A CIA O imperialismo O fascismo E tudo isso De fato Tenta esmagar Qualquer tentativa De mudança Do status quo Mas talvez Seja a hora De aceitar Que existem Certas Vantagens Inerentes Em não Dar Todo O dinheiro Da sua Economia Para pessoas Que vão Enfiá-los Numa Conta Offshore Ao invés De usá-lo Usá-lo Ou seja O que que Elo está Dizendo aqui Para nós O que que Sissi Está dizendo Aqui para nós É que Olha Te loucura Talvez Em vez De ter Rentier Ter capital Produtivo E talvez Distribuir O capital Para que ele Seja mais Produtivo Camarada Sissi Vê isso Como algo Bom Isso é Uma vantagem Inerente O que que Quer dizer Com vantagem Inerente Que é óbvio Que é matemático Que é indelével Que é a realidade Que este sistema Daria Dá E dará Sempre Mais Certo Neste Meio tempo Nerds Esquerdistas Podem se sentir Vingados Quando eles Jogam Vitória 3 É isso Né jovem Traz a guilhotina Pro pai Que o jogo Tá demais Né Gente Obrigadão Por quem acompanhou O react Se inscrevam No canal De cortes Do tio Pelo amor De Deus Batemos 10 mil No canal De cortes Estamos Quase Batendo 100 mil No canal Principal E estamos Na beirinha De bater 30 mil Aqui na Twitch Tá Mete comando Cortes Quem tá na Twitch Mete comando Youtube Você que já tá No Youtube O canal de cortes O link tá aí embaixo Tio ama Cês tudo na boca Um beijão Pra vocês E tchau Tchau Olá jovens Mais um dia Mais um vídeo Do canal E que dia é hoje Pode ser terça Pode ser quinta Pode ser sábado E pode ser um dia qualquer Pode ser octofeira Não sabemos O que sabemos É que isso é um canal De Youtube Então o que você faz Você liga o sininho E já fica curtido Tudo Já fica preparado Para os próximos vídeos E esse canal É o fruto Do trisal Proibido De quem Eu João Minhas redes na tela Seu Rafael Corrêa Melhor editor de vídeos Do Brasil Redes de menino Rafa Pela tela inteira E dona Nune Melhor capista Melhor artista gráfica Melhor Tutor Redes de dona Nune Então o tio sorteia 70 livros por mês Você quer concorrer Seja sócio Aqui Entre no clube de canais E concorra Ao seu livro Alternativamente Você pode mandar Acima de 5 real No Pix Tá aqui O endereço do Pix Pará 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 Terminou Mas não terminou Não terminou sabe por quê Porque tem Paraíso dos cupons Tem cupom Para um caralho O tio tá cheio de cupom Vamos lá Assim disse João Cupom Nas ciências revolucionárias Se você quiser entrar O link tá aparecendo aí Mas fala João você tem cupom Na Boitempo Tenho Assim disse João 20 20% de cupom Na Boitempo João tem cupom Na Revolustor Tem Assim disse O João 20 A partir de dois Posteres Você ganha 20% Mas João Eu queria comprar Um livro Do Lavra Palavra Tem também Assim disse O João 15 15% Nos livros Do Lavra Palavra Mas João Eu queria um livro Do Ruptura Editorial Mas tem Fica tranquilo Assim disse O João Só assim disse O João Você ganha 15% Ah mas eu queria Fazer um curso Da classe esquerda Fica tranquilo Também temos Um cupom Na classe esquerda É assim disse O João Tudo junto 15% Mas João Eu queria na verdade Um livro Da autonomia literária Eu tenho um cupom De 20 reais Na autonomia literária Hashtag Assim disse O João Mas João Não é o bastante Eu preciso De mais cupons Eu preciso De um cupom Para eu aprender Mandarim Então fala Xê Xê Guhan Lauxi Por quê? Porque lá no Guhan Mandarim A gente tem Também Um cupom De 20% De desconto No curso Tá Assim disse O João 20 Guhan Mandarim Tá O link Aqui embaixo Milhões De cupons Em breve A gente volta Com outro vídeo Assina o canal Liga o sininho Curte Comenta Printa um QR Code Tatua na testa Faz o que você quiser Beijo No teu coração E tchau tchau O capitalismo falhou Falha E falhará Em cada Uma Das sociedades Aonde Que